Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer essa super novidade aqui nesse vídeo de hoje, dia 22 de maio, chegou a loja misteriosa, mano, a loja tão esperada, tão aguardada aí que muita gente tava querendo que chegasse, chegou aqui pra gente a loja misteriosa, mano, muita gente tava doido esperando, né, e tá aqui, ó, vai de hoje até o dia 28 de maio, loja misteriosa com até 90% de desconto cara, até 90% de desconto, mano, se liga só, cara, vamos entrar aqui, já vamos dar uma olhada aqui, ver o que que veio na loja misteriosa, né, será que veio muita coisa bacana, será que veio coisa legal, será que veio o preço, o preço, será que tá bom? Já já a gente vai tá vendo aqui tudinho, vamos ver aqui, ó, obter desconto, aqui é onde que a giripoca pia pro meu lado, mano, por quê? Por quê? Porque nesse obter desconto, eu sempre pego desconto mais baixo, mano, a Garena acha que eu sou rico, só pode, velho, porque toda vez, velho, eu pego só desconto alto, mano, e vocês, comenta aqui embaixo, antes de você, antes de eu prosseguir, já comenta aqui embaixo, dizendo qual foi, quanto foi o desconto que você pegou, mano, tá, tá beleza? Comenta aí pra mim saber aqui, vamos lá, vou clicar em obter desconto, você clica uma vez, e depois você tem que clicar em parar, clica de novo, duas vezes, né, você clica uma vez, pra ela ir, e depois você clica pra ela parar novamente, deixa eu só ver aqui o negócio aqui, rapidão, enquanto ela vai girando, vamos ver se eu vou conseguir bugar, mano, vou deixar aí rodando aí um tempinho, como que não tem nada, eu tenho que você dar like nesse vídeo, beleza? Dá um like aí, dá like, mano, vai dar pra dar sorte, agora, dá o like, vamos lá, eu vou clicar em parar, e você dá o like, vai, like, vamos ver quanto é que deu, eita, sessenta por cento, oitenta por cento só, tem gente que consegue noventa, mano, caraca, mano, aqui, ó, veio então, as duas skins, duzentos e noventa e nove dimas só, mano, que da hora, hein, baratinho, baratinho, duzentos e noventa e nove dimas, olha a mágica que vai acontecer aqui, ó, vocês estão vendo aqui, olha a mágica, dezoito, não, não vou fazer mágica depois, mas vou fazer, eu vou entrar, entrar de novo, vamos ver se vai cair a mágica, olha lá, a mágica, maluco, a mágica, a mágica, a mágica do like, foi o like de vocês que fez isso aqui, ó, vamos lá, duzentos e noventa e nove dimas pra pegar o pacote especial, eu tenho que gastar duzentos e noventa e nove dimas, duzentos e cinquenta, aliás, eu tenho que gastar duzentos e cinquenta diamantes pra poder pegar essa skin por duzentos e noventa e nove, tá? Tique de diamante, tique de arma, tique de incubadora, emote, o emote do carro, olha, mano, eu vou pegar esse emote, mas é ruim quando eu mudar isso aqui, mano, isso aqui tudo vai mudar, sacanagem, mano, mas o que que eu vou fazer, então? Já vou comprar esse emote, não, não vou comprar o emote, depois eu mudo de novo, a bermuda que eu queria tá aqui, olha aí, mano, viu umas coisas bacanas, a capela, legal, mano, vai dar de eu dar uma, uma upada assim na minha conta. Vou mudar aqui uma vez grátis, tá? Você pode mudar uma vez, gratuita, depois disso você já, não, deu o grátis de novo, beleza, show de bola, vamos ver o que que tem, agora já não tenho mais o emote, já tenho o emote aqui até a alma, tenho aqui o pacote amor no ar, caixas, e a skin principal, mano, eu tenho que gastar duzentos e cinquenta pra pegar ela, Então, duzentos e cinquenta com duzentos vai dar quinhentos e quarenta e nove diamantes pra poder pegar ela, eu já vou pegar, mano, vou pegar, vou pegar porque eu tô querendo muito essa skin, tá? Então, o que que eu vou fazer, nesse tribal eu já possuo, o que eu já possuo, já tá marcado aqui, isso eu achei legal da grande fazer isso, tá? Então, vamos ver o que que eu vou pegar aqui, mano, eu quero os tickets, tickets são os que mais me agrada, por que que eu gosto de comprar muito ticket, cara? Porque ticket, entendeu? Porque ticket, quando sair a próxima incubadora, eu já tenho ela, entendeu? Já tá garantido, ticket de arma, vou pegar também aqui, eu tenho que gastar duzentos e cinquenta, mano, vou pegar, quantos que eu já gastei? Deixa eu voltar aqui, ó, eu já posso comprar? Ainda não, ainda falta ainda cento, duzentos e, é, cento e trinta, ainda preciso gastar cento e trinta, eu vou comprar ticket de arma, preciso de cento e trinta, Sessenta, setenta, oitenta, noventa, cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, comprar, beleza, pronto, agora eu já liberei ela e agora eu já posso comprar ela por duzentos e noventa e nove, mano, assim que funciona, depois eu compro um ticket de diamante, vamos lá, comprar aqui, que skin top, mano, não acredito que veio barato assim pra mim, mano, a galera, será que ela escuta quando a gente reclama, aí depois ela, né, só pode aí, ó, parabéns, Marcelo, por não ter obtido, cliquei aqui em compartilhar, beleza, já tenho ela, vou comprar agora um ticket de diamante, é, eu tenho cento e quarenta, vou pegar tudo aqui já logo, pronto, cento e vinte e oito tickets, cento e vinte e oito tickets, não, oito, eu acho que foi que eu comprei, foi cento e vinte e oito diamante, beleza, eu não quero a skin feminina, então, essa é a loja misteriosa, galera, beleza, né, vamos mais pra frente aqui, ó, ameaça da recarga, já vou coletar também, porque como eu recarreguei, já vou pegar esse ticket aqui, vou equipar já essa prancha nova aqui também, beleza, bússola de prêmios, isso aqui é roubado, isso aqui eu não vou, ou vou, eu ainda tenho vinte, deixa eu ver, galera, se você tá querendo ganhar diamante, mano, é, pedir nos comentários, não resolve, mano, porque ninguém, é raro você encontrar um YouTube que te dá algum presente, algum diamante, você comentando, tá, normalmente a maioria dos YouTubers, influenciadores, streamers, eles sorteiam, por que sorteia? Porque sortear é uma forma mais justa de dar alguma coisa para os inscritos, então, por isso que eu vou fazer um sorteio aqui de trezentos e quatorze diamantes, a foto tá lá no meu Instagram, só você ir lá que tem uma foto oficial pra você, só ir lá, curtir a foto, me seguir no Instagram, comentar qualquer coisa lá, hashtag queridimas, tá, o sorteio é dia dezoito, por que que é dia dezoito, mano, porque eu tinha errado a data aí pra não bagunçar quem já tinha se inscrito, então eu deixei a data porque é dezoito mesmo, mas, como chegou a loja misteriosa, eu vou tá fazendo um sorteio, essa semana que vem agora, eu acho que lá pra quarta-feira eu vou fazer o sorteio, tá, de trezentos e quatorze diamantes pra vocês conseguirem pegar, quarta-feira não, mano, tem que ver o dia da loja, deixa eu ver aqui, a loja ela vai até o dia, vamos ver aqui nos eventos aqui, mano, a loja, aqui é um evento muito bom, incubador, esquadrão punk, é eventos, né, cadê, mano, a loja, ah não, tá em anúncio, aqui em anúncio, a loja vai até o dia vinte e oito, dia vinte e oito, vamos dizer até que dia que é, então, mano, eu vou fazer o sorteio na quarta-feira, dia vinte e sete, pra participar, o sorteio é nesse vídeo, você vai aqui embaixo, tá, e comenta o seu ID, só um comentário só com o ID, nada mais, só comenta o seu ID, tá bom, no comentário abaixo, aí depois se você quiser comentar outra coisa, depois você comenta, mas primeiro só o ID, tá bom, aí eu vou sortear quarta-feira na live à tarde, no meu canal secundário, eu vou sortear aí, é, eu vou sortear acho que os 314 diamantes, mano, tá, já é alguma coisa pra você, já dá pra você comprar alguma coisa ali, tá bom, então é isso aí galera, esse é o vídeo de hoje, mostrando aí, eu já peguei, ah é, vamos lá, pô, vamos equipar aqui a skin, pô, como é que eu peguei uma skin, não vou mostrar pra vocês cara, vamos aqui em pacote, tá aqui ela, vamos abrir, equipala ela, moda aqui ó, e agora vamos ver ó, mano, ó, é a skin do justiceiro né velho, é só essa bandana aqui da hora velho, vamos ver aqui ó, olha aí que da hora velho, ai do céu maluco, olha aqui, topzera hein, a calça, sapatinho, show de bola maluco, olha aí que da hora velho, cara gostei, pra ela ficar mais bonita, deixa eu voltar aqui, deixa eu só mostrar aqui uma coisinha pra vocês que vai deixar ela mais top velho, olha lá, agora ficou padrão moleque, ou assim também ó, mas assim tá mais da hora né velho, deixa eu ver se tem outra coisa aqui que eu posso colocar aqui, vai ficar, essa bandana não é grande não, esse óculos aqui também, eita maluco aí, que da hora, puxou hein, esse aqui, não, esse aqui não combina muito bem não, a mascarazinha do Ferrer, também não ficou legal, não, esse também não, esse também não, é velho, é a barbinha mesmo hein, a barbit, essa aqui, essa ficou legalzinha, mas a barbinha eu acho que ficou melhor mano, qual a combinação que você acha que ficou mais bacana, olha esse óculos aqui mano, ficou irado hein, esse aqui nem tanto, deixa eu ver aqui mais alguma coisa, abandonando as ondas, eita, aí maluco, partiu hein, partiu pilotar moto velho, da hora hein, é, essa aqui fica mais da hora hein mano, essa aqui ficou mais, combinou velho, eu vou usar assim hein, não, mas aí não tem graça, vai pôr a barbinha, a barbinha eu acho que fica mais bacana, porque é mais rara né galera, olha lá ó, agora ficou legal hein mano, que é o Júnior, já vou chamar ele, ficou da hora demais maluco, então é isso aí galera, participa, vai aqui embaixo, faz um comentário só com o seu ID mano, só o seu ID tá, não comenta mais nada, só o seu ID, depois se você quiser comentar outra coisa, você abre outro comentário e comenta tá, não esquece de dar like e compartilha o vídeo, pra gente tá batendo aí pelo menos mil views nesse vídeo, views não é like, mil views, pra eu tá fazendo sorteio, beleza, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus, fui!